Ela é combiçada Cheia de charme, maravilhosa Ela é charmosa, é cheia de vida Quando ela passa, estremece a vida Mas eu sei que um dia Ela me dá atenção Limpa a luz do meu amor Só coisas do coração Mas eu sei que um dia Ela me dá atenção Limpa a luz do meu amor Só coisas do coração Mulher do vestidão Que chama atenção Vai pelas ruas sorrindo Vai na contramão Mulher do vestidão Que chama atenção Vai pelas ruas sorrindo Vai na contramão Mas eu sei que um dia Ela me dá atenção Limpa a luz do meu amor Só coisas do coração Mulher do vestidão Que chama atenção Vai pelas ruas sorrindo Vem pela contramão Vem pela contramão Mulher do vestidão Que chama atenção Vem pela joas sorrindo Vem pela contramão Mulher do vestidão Que chama atenção Vem pelas voar sorrindo Pela contramão